Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Vamos falar de Baby Doge com você, que você está extremamente ansioso, então esse é o momento. Muito obrigado, vamos lá, pegue esse avião e venha comigo para a Baby Doge, está se aproximando do Bitstamp, uma das principais plataformas de negociação que já estive no topo aqui. Não sei o que aconteceu, que foi parar lá embaixo, evidentemente, em relação às suas reservas, não declarou, está meio escondido por aí. E é isso, é uma variação, é esse cenário global de plataforma centralizada aqui. Por exemplo, ele era o top 3, top 4, ele estava sempre ali no topo, agora é diferente, agora é o Kex, lá da Coreia do Sul. A bebezinha, o Upbeat, também subiu bastante e é uma variação extremamente significante. Então a gente tem Bitstamp, que também, afinal, não está muito longe da rapaziada ali do topo. Bitstamp se aproximando de Meme Coin, sim, não está mais no topo, precisa estar no topo, precisa estar mudando, agindo. Agora está aí, todos se engraçando, né? E aí, qual é a próxima Meme Coin a chegar à lua, né? O que tem Baby Doge a ver com isso? Por que Bitstamp está no meio dessa rapaziada? Por exemplo, você vem observar o WIFE, está listado lá, sim, é, a Bitstamp realmente mudou a sua postura e, opa, eu vou listar essa rapaziada para não perder aquela grana, né? Até o WIFE foi parar a Bitstamp. Então a gente tem agora um Baby Doge Coin sendo articulado pela Bitstamp, essa plataforma interessante. Então qual é a próxima Meme Coin a chegar na lua? Baby Doge ficaria bem na Bitstamp, tá? E Bitstamp com aquele olhinho, será? Basicamente, será que ficaria mesmo? Olha que interessante, eu acho que eu vou listar esse personagem, né? É muito bom isso aqui. Aí vem o Baby Doge aqui, né? Escrever que está disponível, eu acredito, né? Tem um DM aqui, estou tentando traduzir, né? Que nossos DMs estão abertos, ou seja, estamos disponíveis no privado. Vamos conversar, vamos debater a possibilidade de listar o personagem Baby Doge Coin nessa plataforma de negociação. Então é basicamente isso, então você deve ficar de olhos bem abertos, porque existe uma boa chance, né? Está existindo uma boa possibilidade e chance do Baby Doge receber essa listagem ali na Bitstamp. Bom, a situação atual, o Baby Doge fez sua movimentação anual e encontra-se agora no seu derretimento em busca dessa linha de suporte, né? Está dando uma segurada por ali até fazer novas movimentações. Vale a pena, né? Deixar em evidência que é mercado de alta. Esse mercado de alta vai se estender até um pouquinho do meio do ano de 2025, ou seja, Baby Doge tem pouco tempo aí para estar entregando um bom resultado. Se não, vai acabar rompendo suporte e derreter, buscar outro fundo por aí até criar novas movimentações em um novo ciclo de alta. momento de alta, momento de ter força para movimentar em dólares é agora. Então, Baby Doge precisa encontrar o seu jeito. Parece que anda caminhando para isso, recebendo, buscando uma ótima listagem, uma ótima plataforma de cripto. Seu comentário é sempre bem-vindo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.